Música Bem-vindos ao STP MASH. A Direção-Geral da Cultura organizou esta quarta-feira, 20 de abril, que é considerado o mês da cultura nacional, uma reflexão sobre o lema O papel da literatura santumense no processo de libertação de Santo Meio Príncipe, no intuito de incutir na nova geração a importância da literatura. A literatura santumense é considerada por muitos uma literatura angagê, dado o papel que ela jogou durante o processo de libertação de Santo Meio Príncipe. Sendo o abril o mês da cultura nacional, por excelência, tem-se desenvolvido diversas atividades ligadas à cultura. Na era colonial, nós produzimos, digo, os nossos grandes poetas, eles produziram textos que foram usados no processo de libertação do país. Foi uma comunicação uníssona entre eles e os outros restantes, pertencentes a Cplp e o mundo inteiro, e isto permitiu a que houvesse a veragem das páginas. No entanto, acontece, porém, que muitos destes textos não são hoje estudados e muito menos a juventude tem tomado conta com os mesmos. Bem, é preciso que haja uma orientação, e sobretudo no campo educativo, é necessário reforçar-se isto, mas nós também entendemos que não é assim tão fácil, porque a inserção de textos de autores nacionais passa-se precisamente pela revisão curricular. Não é um processo que se faça de um dia para o outro, mas é preciso que haja vontade e é preciso termos coragem. Nós também entendemos que neste momento estão em curso reformas a nível do Ministério da Educação, e posteriormente essas realidades serão passadas em revistas. Mas para a juventude, ouvimos também que nós consumimos mais textos de escritores estrangeiros, mas a educação é mesmo assim. É verdade que nós também trabalhamos textos de escritores são tomenses. Aquilo que se faz é a educação garante ao aluno uma orientação básica, a partir do qual o aluno deverá construir o seu próprio império. Ainda que se trabalhe texto de um escritor, um poeta estrangeiro, a poesia possui uma característica própria. E nós temos ali recursos, e esses recursos é que são explorados, são orientados e podem ser reportados para o universo da produção nacional. O orador do evento considera que o debate acontece no mês especial e que é preciso reconciliar os mais jovens com os valores nacionais a todos os níveis. Nós precisamos de reconciliar os nossos jovens, com os valores nacionais, com aquilo que é a nossa realidade, mas a todos os níveis, não é só ao nível da literatura. E em relação à história da literatura, portanto, um apelo que nós estamos a fazer aqui é para que, portanto, enfim, quem de direito ao nível do Ministério da Educação, que se continue a trabalhar ao nível dos currículos, para que, enfim, haja cada vez mais história do nosso país, para podermos incutir na nova geração aquilo que são os elementos do passado e que permitem, enfim, habilita-los no presente e, sobretudo, para que eles possam perspectivar um futuro mais condizente com a sua realidade. A nossa literatura tem uma parte oral, que é a oratura, porque, de facto, o escravo contratado não sabia ler nem escrever. Portanto, o negro, desde o século XV até mais ou menos meados do século XIX, portanto, não conseguia fazer literatura escrita. Era preciso abolir a escravatura, por um lado, criar condições, em termos de rede escolar, para alfabetizar o negro e, por último, enfim, instalar a tipografia, portanto, a imprensa, para que os escritos pudessem ser reproduzidos. Posto isso, portanto, quando essas condições foram criadas, de facto, na segunda metade do século XIX, começamos a ter os primeiros escritores, sobretudo o Francisco Stockeler, portanto, mas mais ligado a uma escrita no crioulo. depois o Caetano da Costa Alegre, que morreu muito cedo, com 26 anos, mas deixa-nos um legado. É ainda uma literatura, portanto, um conteúdo, portanto, ainda, portanto, a dar os seus primeiros passos, mas depois vem o século XX, onde nós temos os colossos, os grandes poentes da nossa literatura. Por outro lado, o orador considera que a África ainda se encontra na luta pela sua libertação econômica e Santo Meio Príncipe não foge à regra. Falando na libertação de Santo Meio Príncipe, será que a luta pela libertação de Santo Meio Príncipe termina em 1975? Não, de facto, coloca uma questão polêmica, a luta é um processo, foi o próprio processo de libertação, portanto, foi um processo, que não acaba com 75, tivemos essa independência política, pontual, factual, mas a libertação, como eu dizia, transcende, digamos, o aspecto político-institucional, é a libertação de cada um de nós, portanto, é a libertação econômica que a própria África, no seu todo, ainda não conseguiu e Santo Meio não foge às regras, mas é também continuarmos a aprofundar a nossa democracia, que cada um de nós seja cada vez mais, mais lúcido, mais participativo, mais cidadão, enfim, é um processo, a libertação não para com 75 e cada dia tem que ser uma conquista da nossa liberdade. Quando se fala do século XX, no que toca a literatura, alguns grandes nomes se destacam, dentre eles, o Marcelo da Veiga, Aldo Espírito Santo e Francisco José Terreiro, considerado por muitos, o expoente máximo da negritude, onde destacam também o Leopoldo Cedá Senghor, Leão Damas e Aimé César.